Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo, que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar. O amigo está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental. E você que está no ensino fundamental, cursando o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é o importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, Você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada. Não tem cadastro, tem login, não tem ceia, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima vídeo. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, nós estamos no embalo de fazer questões do Colégio Militar. Vamos fazer agora a questão número 8, a oitava questão do Colégio Militar, só que agora de Porto Alegre. Lá de Porto Alegre foi a prova realizada nesse ano, 2012, para o ano letivo de 2013. Perfeito? Então, Colégio Militar de Porto Alegre, eu selecionei essa questão porque é uma questão muito bonita, bastante interessante e vale a pena a gente fazer. Olha, eu gostei tanto da questão que eu vou fazer com vocês essa questão de duas maneiras totalmente diferentes. Bastante interessante as duas resoluções. Perfeito? Vamos ver? Olha só. A gente olha assim, que negócio doido. Será que eu vou ter que fazer 125 ao quadrado? Não, ninguém vai entrar na loucura de tentar levar 125 ao quadrado. Não é o fim do mundo, mas é muito complicado, né? Quer dizer, dá um trabalho e a gente tem uma probabilidade de errar muito grande. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer isso de uma forma mais simples. Olha só o que eu percebi aqui. 125 ao quadrado menos 25 ao quadrado. Já bateu de imediato uma coisa. Isso é diferença de dois quadrados. Isso está me lembrando produto notável. Será? Aí vem o denominador. Ih, rapaz, olha o denominador. Tem um quadrado, tem um outro quadrado e aqui tem o dobro do produto entre as raízes quadradas de errar. Não tem jeito. Produto notável em cima, produto notável embaixo. Numerador e denominador são ambos produtos notáveis. Faça só a gente encaixar e melhorar um pouquinho isso aí. Vamos fazer isso? Olha só. Já na segunda etapa eu já fiz isso. Mantive o numerador intacto, 125 ao quadrado menos 25 ao quadrado. Só que o denominador eu já comecei a brincar lá. Eu botei assim, o quadrado do primeiro mais o dobro do produto entre as raízes do primeiro e do segundo mais o quadrado do segundo. E aí vai ficar mais simples ainda, gente. Vamos tirar o número e botar a letra. Aqui a gente vai ver como a gente vai de imediato perceber que isso é realmente uma simplificação de frações algébricas. Quer ver? Vamos chamar o 125 de A e vamos chamar o 25 de B. Perfeito? Está claro isso? Vamos ver o que acontece? Olha só. Então a minha expressão vai ficar assim. 125 ao quadrado vira A ao quadrado menos 25 ao quadrado vira menos B ao quadrado. Sobre quem? A ao quadrado, 125 ao quadrado, mais duas vezes 2A que multiplica B mais B ao quadrado. Perfeito? Então vamos botar na forma mais bonitinha ainda assim. A2 menos B2 sobre A2 mais 2AB mais B2. E aqui fica fácil. Vamos fatorar cada um deles? Olha, fatorando em cima, eu sei que a diferença de dois quadrados se transforma no produto da soma pela diferença entre as raízes quadrados de cada um dos termos. Perfeito? Então A2 menos B2, isso fica A mais B que multiplica A menos B. O denominador A2 mais 2AB mais B2, isso é um trinômio quadrado perfeito, isso é o quadrado do binômio A mais B. A mais B ao quadrado. Perfeito? Vamos colocar mais bonito ainda. Em vez de botar A mais B ao quadrado, vamos botar A mais B que multiplica A mais B. Sabe para quê? Para a gente poder simplificar esse A mais B com esse A mais B. Aí você poderia me questionar assim, mas espera aí, você pode cortar assim? Olha só, a matemática não permite que eu faça essa simplificação se A mais B for zero. Só que a gente sabe que o A é 125, o B é 25, o A mais B dá 150. Eu garanto que isso não é zero, não há problema nenhum em eu fazer essa, efetuar essa simplificação. Perfeito? Cortei A mais B com A mais B, sobrou o quê? A menos B sobre A mais B, perfeito? Vamos tirar esse negócio desse colchetes aqui, não sei por que ele está aqui, já era para ter tirado antes. Perfeito? Olha só, A menos B, a gente sabe que o A é 125, o B é 25, 125 menos 25 me leva a 100, 125 mais 25 me leva a 150. Vamos simplificar ambos por 50, 100 por 50 dá 2, 150 por 50 dá 3, 2 terços, nossa resposta certa, letra C. Olha lá aqui, 2 terços. Muito bonita a questão. Confesso que eu não conhecia esse... Quer dizer, já vi coisas parecidas, mas essa questão está tão bonitinha que valia a pena a gente fazer. E basicamente é uma questão numérica, mas que na verdade, no fundo, na essência, é uma questão de simplificação de frações algébricas. E a simplificação dessa fraçãozinha algébrica aqui. Perfeito? Então, gente, uma questão que mistura aritmética com álgebra, muito bem feita, muito bem bolada. Parabéns ao Colégio Militar de Porto Alegre por essa belíssima questão aplicada nesse ano de 2012. O que eles falaram? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental e por lá temos mais de 200 páginas e um site totalmente gratuito. Você pode navegar, estudar, pesquisar livremente o tempo que você precisar. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil ou o canal Luiz Fernando Reis aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, você poderá ser notificado. É isso aí, gente. Na próxima videoaula, eu farei novamente essa questão, só que aí não vou entrar no mérito de fazê-la usando produtos notáveis, não. Perfeito? Eu vou fazê-la fazendo só trabalhando com potenciação, com evidenciações. Perfeito? Então, gente, obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula. Então, vamos lá.